Música Agora vocês Música 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 Oiá, Tê, Tê Oiá, Tê, Tê, Oiá, Pá Fala, filha de assar! Oiá, Tê, Tê E todos os filhos também! Oiá, Tê, Tê, Oiá, Pá Oiá, Tê, Tê, Oiá, Pá Oiá, Tê, Tê, Oiá, Pá Oiá, Tê, Tê Oiá, Tê, Tê, Oiá, Pá Oiá, Tê, Tê Reparei! Senhora dos Ventos! Senhora Comandante dos Eguis! O Ia Te Te! E virou a cabeça de Xangô! O Ia Te Te! O Ia Bah! O Ia Te Te! O Ia Bah! O Ia Te Te! O Ia Bah! O Ia Te Te! Diz que é força Oi a Tete, oi a paz Oi a Tete Oi a Tete, recorreu Oi a Tete Recorreu Oi a Tete 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 Que lindo menino Ninguém nos reze Ninguém